E peguei o Gui aqui, cortando o cabelinho, já vou... Ixi, Maria, dê adeus aí o azulzinho, Gui. Pensa tudo. Gostou, Marcos? Gostei, vida. Mas olha só que eu trouxe de surpresa pra você. Vou mostrar pro Gabs aqui. Gabs, pintar o cabelo do Gui. Marcos, vai aí. Deus vencê. Eu também tirei. Aham? Primeiro? Não, fica quieto. Não vai entregar. É uma cor, é uma cor surpresa. Hum, nem que não tô precisando de uma cor desbotada, né? Gui, senta aqui na cadeirinha, já que ele terminou aqui seu cabelinho. Dê adeus aí esse azul. Vamos arrancar. A gente vai pintar, acho que de um castanho. Castanho? É, um castanho. Vamos lá. Você já viu dessa cor? Chegou essa nova marca aqui? Eu peguei uma blusinha toda. Esse é tudo, né, pai? Pode ir de novo e já vai estar no mercado. Ó, um castanho. Vai ser que é esse aí? É uma surpresa, vida. Você vai gostar. É o Igor, ó, uma das melhores tintas que tem, né? Castanho, né? Charles, que cópia, que é profissional. A coisa é profissional. Você prefere castanho, vermelho ou cor de vinho? Castanho, né? Vermelho que tá louco. Eu já fui vermelho já, mas vermelho dá muito trabalho pra cuidar. Agora a vermelhinha só ficou a cabecinha do seu dedo, né, Vini? Não, tá bom, vamos lá. Vamos fazer uma surpresinha aqui pro Gui. Vamos ver se pega, né, Gui? Brunão, preparando a tinta do Gui. A nova cor do cabelo dele. Vermelho? Não, você não tá ajudando nada. Pra ele já tá me avulsos. Você vai te zoar de vermelho agora? Sério? Sério? Mas você quer vermelho? O quê? Mas você não ajuda, né, Bruno? A sua mãe vai te zoar, Vini? Não vai, não zoa não. Meu filho não. Te amo, viu, vida? Ah, fica engraçado. Vamos preparar. Ele confia na mãe dele. Ah, tá. Eu te dou um peixe de milão pra você deixar pintar seu cabelo de vermelho. Deus me livre, não pode te dar um milhão, coi. Eu tenho medo de cair meu cabelo pra careca, goelha. Você fala um negócio, às vezes, um barbeiro, velho. Tanto isso ou barbeiro? Ah, isso é a prata também, mas tem um leite. Ah, não, mas tá certo. Barbeiro tem que ter barba no cabelo. Nossa, ele vai dar treta aqui. Vocês não valem nada, viu? Tô nervosa, você acredita? Você vai olhar agora a misturinha que eu fiz. Qual que é o cheiro de verdade dele? Vai lá. Real, assim. Que bom. Tem um cheiro meio de laranja com uma mão. Exatamente. É isso mesmo? É. Mentira. Bora. Segura aqui pra mim. Gui, ó. Virar. Nossa. Deixa eu dar uma olhada. É... Shedder? Shedder? Dá um cheiro pra você ver. Ó, ou é assim, ou é nesse naipe aqui, ó. Ué, Gui, parece com cor de... O meu tá meio quase original. É um cinza. O meu tá quase original, porque eu tava cheio de cabelo branco. Não, tá um prateado. Tá bonito do Gui. Mentira. 30. E todo mundo que tá aqui, eu nunca pintei meu cabelo. Mas também, você só raspa. Não, depois que ele trocou de sexo, né? Depois que ele trocou de sexo, ele nunca mais pintou o cabelo dele. Toma, toalhinha, menino. Quando eu abri isso, lá quando eu tinha meus 18, 17 anos, ele era meu... Fez troca-troca. Uuuuh, muito. Era meu modelo de barba, eu fazia corte, fazia barba. Ah, é verdade, eu lembro. Eu queria ser barbeiro, né, rapaziada? E ele era meu cobaia. Rapaz, ele ia embora, tudo cortado. Tudo cortado. Minicando, só gostei de passar álcool, o negócio parado. Doeu? Não, foi bom, foi bom. Mas é bem alinhadinho, hein? Quem fez, tá de parabéns. Foi ele? Não, eu não quero não, mas antigamente era o que fazia. Ah, tá dando crédito aqui. Bora. Gui, deixa a mamãe começar aqui. Tá, bebê. Boa sorte. Tem prisilinha aí? Segura aqui pra mim, por favor. Eu tô aqui, prisilinha. De roupa. Eu vou começar aqui. Hum, rebocou do lado. Lights, gol. Meu Deus. Só que é pretinho, né? Não, é o que apareceu. Então, é... Parece que eu passei caganeira, rapaz. O dedinho é uma cor assim mesmo, acho que ia ficar... Ô, mãe, você ia nos lá, pelo amor de Deus? Não, jamais. A galera, uai... Pô, que isso aí é quando passei o dia lá. É, eu que tô com a mocinha, não seria melhor eu fazer uma massagem? Não, você nunca mais, não pode. Porque eu não vou passar aqui onde tá raspadinho. Você gosta assim, mais cabeludo ou mais raspadinho, gado? Ah, eu gosto raspadinho, né? Ó. Ah, cabeludo é ruim, fica enroscando. Nossa, que... É quanto tempo, bebê? É meia hora só. Só meia hora. Só meia hora. Só o cabelo cair, só. Não, mas você ia pagar o quê? Os cem reais pra pintar. E a mamãe tá te ajudando. Na verdade, o barbeiro ia vir só a semana que vem. Pô, Léo. Assim, se ficar alaranjado, o que você faria? Não, não, não vai ficar. Ah, você acha que não vai ficar? Não vai, isso aí é o componente da chica. Cabelo no cheddar, filho. Esqueci a Deus. Lá no becado, fazer propaganda. Garoto propaganda, mano. Aí vocês não estão ajudando, não. Ah, mano, é de boa, né, mano? É de boa, mano. Vocês não estão me ajudando, hein, pô? Você não tem cabelo, gado. Quanto jeito que não tem cabelo ainda pra pintar, mano? Tipo, uh... É graças a Deus que tem cabelo só na pintar, hein? Aí, né? Precisa passar um pentezinho, Tiringa? Não precisa. Arruma lá pra mim. Boa, segura aqui. É que o meu pai é mais chibiro. Gu, segura aqui pra mim. Achei que pra ele procurar pra mim um pentinho. Nossa, que tiritinho. Mas, pelo amor de Deus, eu não quero ficar meio-mei, não, hein? E cheddar, você gosta? Gosto que tem pistola aqui, Tiringa? Tá, calma. Não, 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 não. Gui, você gosta de cheddar? Não, eu detesto cheddar. Ai, ai, ai. Detesto qualquer... As marcas de fast food podem me contratar, mas eu detesto. Nossa, aqui parece que... Ô, Léo, tá vivo? Ele saiu já. Ah, tá, isso aqui tá morrendo. Não foi até tarde, não dei, não, né? Eu saí daqui era 11 horas também. Peraí que eu e o Léo e o Coronado foi até 7 da manhã. Meu Deus do céu. Uai. Aí eu saí daqui 11, a gente já tinha acabado tudo. Acabado o que? Não é que, né? Ficou até 6 horas da manhã acordado. E o Gabs, eu me acordar 8h50? 8h50. Vamos, me acorda. Duvido. Ô, Gui, você não usa pente no seu quarto, né? Seu cabelo vira escurrido. Eu não tenho pente, eu tenho escova, sabe? Uma hora depois... Agora sim, hein? Esse cheddar dele aqui. Gui, você gosta de cheddar? Mostarda. Nada. Mostarda? Mostarda você vai. Então, perfeito. Então, é uma mostarda. Deixa eu mamãe limpar aqui. Parece que a mostarda voou aqui. Pronto. Não, eu acho que agora ficou top. Ô, e essa tinta aqui é cara, hein? Ó, pras pessoas que pintam aí o cabelo, sabe que a ígora é cara. Eu tinha que pintar meu cabelo também agora? Porque até final de ano a gente só faz aquele de sempre, né, Gui? Ah, e o Gui vai ficar a coisa mais linda, mamãe. Tomara que não fique vermelho, cara, porque não foi a cor que eu comprei. Mamãe quer marrom. Eu comprei um... Cor tipo chocolate. Gui, eu acho que agora... Saiu azul. Que susto. Parece que ele tá ficando verde. Não, não sabe? Fica quieto. É que eu sei que tinha que descolorir primeiro, né, mãe? Por que descolorir? Descolore. Aí depois entra a tinta, né? Você confia no amiguinho? Ó, qual que era a minha mãe? Tá na sua mãe, então tá bom. Ainda bem. Cadê os meninos com meu pente? Pronto, menino. Já foi toda a tintinha. Acabou? Então se você ficar quietinho não, olha no espelho. É. Meia horinha, mãe? Vai dar tudo certo. Meia horinha, que é pra apoiar aí. Mas só um minutinho, parece que tem um azul aqui. Não vi não, cara. Você tá atrapalhando? Não, tô bom. Não, tá ficando bom. Eu já fui aqui, né? Parece que... Eu acho que não tá preenchendo a expectativa. Fica quieta. Mãe, você falou que sabia fazer. Se eu tiver aqui no salão. Eu não sei fazer, mas não sabia. Olha lá, olha lá quem tá vindo já. Eu tô fazendo certinho. Eu não sabia que tá tão acerto. Não, Renan, você tá falando? O que que você acha? Eu tô tirando aquele azul com castanho. Não, não fala mais nada. Esse olhar teu julgando. Merda. Tá transformando ele no homem de novo, né? Renan, eu catei uma tinta, eu comprei uma tinta importada. Castanho. Castanho. Pra tampar o azul, mas parece que ficou verde? Ficou fruta cor. Ai, Gui, não escuta seus amigos, não. Ah, filhinho de mamãe, né? Filhinho de mamãe. Eu tô vendo a minha mamãe, que tá fazendo tudo pra mim, né? Ué, Gui, mas parece que cobrando? Não pode relar a mão, tá, amor? Tá bom. Aí. Ai, que se Deus quiser vai dar certo. Se Deus quiser, não. Não, não, vai. Ah, tá errado? Ela tá aqui, se Deus quiser vai dar certo. Não vai dar certo. Muito certo. Ai, que eu tô nervoso, cara. Pronto, vida, vamos. Ó, trinta minutos, a gente lava. Deixa eu marcar aqui. Não cura o nome. Olha lá, ele querendo marcar aqui, ele começou a ficar nervoso. Agora são... Quatro e doze. Estão quatro e quarenta e dois. Eu fiz duas misturinhas aqui, galera. Tomara que dê certo. Ele tá tão desesperado, ó, que ele não esperou nem a mamãezinha lavar pra ele. Agora vamos checar e vamos ver a surpresa. Vixe, parece que ficou verde, cara. Qual é o que você queria fazer? Você queria tirar o azul, né? É o azul, cara, mas não é pra ficar dessa cor. Eu acho que eu tenho que passar... Nossa, ficou um mesclado bonito que é. Ah, maizinha, o que você acha de passar mais uma? Ou vai ter que descolorir? Você quer tirar tudo azul? É. Deixa a mamãe ver. Eu acho que você vai ter que descolorir, abrir a cor dele e jogar o... Não, mas ainda deu pra dar uma... Já tirou aquele... Muito azul. Mas sabe o que é que tá molhado ainda? Você tenta secar ele. É, mas eu disse que não achou o secador dele. É. Eu acho que... Eu acho que vai ter que descolorir, mano. Eu acho que tem que descolorir, porque sabe? Porque quando eu descolorei muito o cabelo já... Toda vez que eu colocava uma cor nova, eu descoloria de novo. De novo e jogava outra cor. Mas já quebrou aquele azulzão, né? É, diminuiu, diminuiu. Menino. Dá pra ficar mais uma semaninha, assim. Dá, dá. Não, mas não aguento. É que o outro azul... Você tá dando força pra ver. O outro azul era um azul azul, sabe? O azul já fez que tá melhorzinho. É. Ó, o que? Olha aqui do lado, abaixa. Não, olha aqui. Aqui já não tá o azul. Dá até uns tons loiros, mas... Tá uns tons loiros. Obrigado, bebê. Mas a gente pode que não... Tá, depois vai secar e depois eu vou mostrar como que tá. Agradece. Ó, agora eu vou chamar o Gugu. Eu. Você, Gabs. Vem cá, Fabrício. Vem ver o cabelo, o resultado do... Nossa. Ah, ficou? Tipo... Guia, eles tão vendo o resultado do seu cabelinho. Uma bosta. Opa! Credo, Guia. Foi sua mãe que fez, rapaz? Não, gostei. A menina, sou aquele azul que tá... Ah, tá. De 1 a 10. 11, que não tem na tabela de 1 a 10. Nossa, você parece que quer rir. Eu vou a da Irene. Ô, louco, Tirene. Só por isso? Não, porque foi ela que fez. Eu vou pagar a conta agora, tá? Cuidado, a gente não pode dar uma nota no cabelo de ser, não. Aí você não tem nada pra receber, não, tá? Nossa. Eu tô devendo um monte pro Gui. Ó, outro pro passado, você volta pro passado, avalia o cabelo do Gui. Tá, então vamos lá. De 1 a 10. Tava um azul muito gritante, Dani. Mano, nota 10. Eu gostei muito desse tom. Beleza, deu um... Dá pra manter mais umas duas semaninhas assim, uma semaninha só. Ah, eu tô aqui, ó. Ele ficou um cinzento, né? Tinha que passar a segunda mão, né? É que nem parede, né? Quando você vai cobrir a tinta de uma parede, você tem que passar mais mão, porque senão... Ah, mas a Dani foi a que deu a melhor nota. É, lógico. Ó, se colocar esse ninho de guaxamaque, vem aqui. É top demais. Essa cor aqui, ó. Coloca do lado o Gui. Ah, nós dois da banda acertando em Gui. É, já tirou o Gui. Gastadão. Rogo, de 1 a 10, vai. É um 7. Um 7 tá top. Tá um 7. Vou dar um 6. Vou dar um 6. Você sempre é um mal-humorado, né? Ah, ô, louco. Ainda tô dando nota, tá reclamando. Não, ele fez sua barba certinho. Do meu cabelo. Do seu cabelo. O 7 tá na média, ou seja, saiu fora do padrão. Então eu vou dar um 6,5. É o seguinte, então eu tô indo agora na farmácia, eu vou comprar um descolorante. Você vai descolorir o menino? Ah, ele tava me explicando que tem que descolorir, né, Gui? Tem que descolorir, aí abre o cabelo, coloca a tinta e ela entra com mais facilidade. É que como eu já escolhi do cabelo 300 vezes, eu fazia assim. E eu nem lembrava mais como fazia. Porque tava azul, né, filho? Aí eu passei a tinta por cima. Então ele ficou cinzento, né, filho? Eu gostei. Parece que é idosinho. Nossa, tudo? Tô brincando. Ficou gato. A mamãe vai lá na farmácia comprar um descolorante, tá, vida? Beijo, vou lá. Depois eu volto. Te amo. Te amo, meu gato.